Ele vai ligar o carro, ele vai dirigindo Só ligar a chave Pode só ligar a chave Vai, tente Tem que pisar no pé do meio Pé do meio é esse? Não, o outro Ele só entra no N e não pode ligar agora não Só entra se você pisar no freio É, pisar no freio É aqui? É, aquele lá, o grandão É, pise no freio Por quê? Porque aqui tem que entrar, ó Vá, pise no freio Vai ligar Pode ligar? Não, olha aí, solta aí Pronto, agora ligue Pode? Pode Vai, cara É força como ligar, mãe Pra esse lado Assim, ó Aqui, ó Ah, é porque tá assim Vá, assim, ó Vá Não deu certo? Vai lá Ligue É assim, ó Vai ligar não Tem que pisar no freio Tá todo travado o carro Vá, deixa o seu pai O outro é mais fácil, Janinha Do que esse Deixa o seu pai Quer ir no colo do pai? Quer? Quer? Júlio, ele quer ir no seu colo Ah, não Chovendo Tá brigando Ah, ele tá chovendo Outro dia, tá certo? Você aprender Tá bom? Quer aprender a dirigir, Júlio, ele Outro dia Mas Mas Júlio, meu irmão com nove anos Dirigia um caminhão do meu pai Então já tá na hora, né? Júlio vai fazer sorte Não é, Juninho? Você sabe dirigir no JTA? Não No JTA você dirige? Então Então já pode